Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo aleluia glórias a Deus a par do Senhor a todos estamos aqui para o nosso docentésimo quadragésimo oitavo encontro bênção pura sua vitória trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro de Romanos capítulo 8 versículo 32 com a palavra-chave a melhor promessa de Deus a palavra diz aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas aleluia e glórias a Deus glórias a Deus glórias a Deus meu irmão minha irmã muitíssimo obrigado por estar conosco neste momento de leitura meditação estudo da palavra e reflexão aproveitando a oportunidade rapidinho pegue lá bloco de anotação caneto o lápis a bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria meditando e aprendendo com o versículo do dia aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou diz respeito a grande dádiva de Deus ou seja o Senhor Jesus Cristo antes o entregou por todo nós a cruz como não nos dará também com ele todas as coisas podemos ter todas as coisas que pertence a vida e a a piedade pelas quais Jesus pagou na cruz desde que nossa fé esteja sempre em Cristo e na cruz referência segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 a 7 a partir de agora preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações mas antes eu irmão Márcio Lima humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário se inscrevendo em nosso canal ativando as notificações nos recomendem compartilhe ao máximo nas suas redes sociais nos grupos do WhatsApp da sua família dos seus amigos e a comunidade no qual você reside presta atenção não poupou do grego Feynman é um um eco de Gênesis 22 versículo 16 onde a LXX ou seja septuaginta utiliza a mesma palavra no pensamento judaico a amarração de Isaac é considerado o exemplo clássico do valor redentor do martírio para angariar receber mais conhecimento faça recomendação na leitura dos versículos 31 a 34 e preste atenção na explicação você já pensou que por não ser bom o bastante para Deus ele não iria salvá-lo alguma vez cogitou que a salvação é para todos menos para você então esses versículos são especialmente dirigidos a a salvação de Deus se Deus oferecer o seu filho por nós ele não irá negar a dádiva da salvação Cristo deu sua vida por você ele não o condenará não negará o que você precisa para viver para ele o texto de e para os irmãos romanos é mais que uma explicação teológica da graça redentora de Deus é uma carta cheia de conforto e confiança dirigida a você continuando com o nosso estudo não poupou nem mesmo seu próprio filho essa frase remete à história de Abrão que se dispôs a oferecer seu filho Isaac Gênesis 22 versículos 12 e 16 que no entanto não foi sacrificado Deus por sua vez foi até o fim a oferecer seu único filho ele o entregou a vergonha e dolorosa morte por crucificação quando autor da carta os romanos menciona será que não dará todas as coisas Paulo quer nos convencer da certeza da nossa herança nos céus Deus não deserta a seus filhos contribuindo ainda mais para o nosso conhecimento nós temos provisões preparadas para todas as nossas necessidades quem poderia desviar nossos riachos quando temos uma fonte a qual podemos ir o que Deus fez por nós e onde nossa esperança foi construída foi não nos negar o seu próprio filho sabemos que ele nos amou e que não nos negou o seu filho se nada mais poderia salvar o homem para que o homem não pereça que Jesus venha assim ele o entregou por todos nós não somente para o nosso bem mas para ser apropriação do nosso pecado em nosso lugar Deus não reteve o seu próprio filho que o servia para que ele pudesse poupar-nos o que podemos então esperar é que por intermédio de Cristo ele gratuitamente eu disse ele gratuitamente nos dará todas as coisas isso implica que o senhor nos dará Cristo pois as outras coisas lhe foram concedidas Deus irá com ele nos dar gratuitamente todas as coisas todas as coisas boas e mais do que podemos desejar livremente sem relutância gratuitamente sem recompensas como ele não faria será que se pode imaginar ele nos daria um presente tão grande quando éramos seus inimigos e nos negaria qualquer coisa boa agora que somos amigos e filhos aquele que preparou uma coroa e um reino para nós certamente nos dará o suficiente para carregarmos o nosso fardo em nossa caminhada até lá e finalizando com chave de ouro nosso estudo no dia de hoje antes da mensagem final a realidade da graça divina encantou o apóstolo Paulo acima de tudo porque a comprovação da graça é a entrega de Jesus aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou assim como nós antes da aceitação do revolucionário amor de Jesus Paulo acreditava que o jeito de ganhar a vida eterna era praticar atos religiosos existem alguns movimentos que se dizem cristãos que voltaram a pregar a religião das oferendas e dos sacrifícios colocando um peso enorme sobre os ombros dos seus seguidores Paulo aprendeu que a graça de Deus através de Jesus Cristo resolve todas as nossas necessidades eu disse todas as nossas necessidades de filhos adotivos do Senhor sua lógica é simples se a coisa mais importante seu filho unigênito Deus nos entregou faz sentido achar que a sua graça não nos dará também emprego saúde, justiça relacionamentos saudáveis e o que mais seja é evidente que ele dará sempre porém, por causa do seu eterno amor por nós foi isso que o salmista escreveu porque o Senhor é o meu pastor nada nos faltará afinal de contas ele não poupou nem seu próprio filho e eu encerro o versículo do dia trazendo a palavra-chave para compreensão a melhor promessa de Deus a promessa mais abrangente da futura graça de Deus é encontrada no versículo do dia Romanos 8, versículo 32 esse é o versículo mais precioso da Bíblia para mim parte do motivo é que a promessa nele é tão abrangente que continua a me ajudar em praticamente cada reviravolta em minha vida e ministério nunca houve e nunca haverá uma circunstância em minha vida em que essa promessa seja irrelevante por si só essa promessa toda abrangente provavelmente não faria desse versículo mais precioso há outras grandes e semelhantes promessas como Salmo 84, versículo 11 nenhum bem, Deus só nega aos que andam retamente e 1 Coríntios 3, versículos 21 a 23 tudo é vós, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefaz seja o mundo, seja a vida, seja a morte seja as coisas presentes, sejam as futuras tudo é vós e vós de Cristo e Cristo de Deus é difícil enxergar o espetacular alcance e escovo nessas promessas porém o que coloca Romanos 8, versículo 32 em uma classe por si só é a lógica que dá origem à promessa e a torna tão sólida e inabalável quanto o amor de Deus por seu filho infinitamente admirável o versículo hoje contém um fundamento e uma garantia que são tão fortes sólidos e seguros que não há absolutamente nenhuma possibilidade de que a promessa seja quebrada isso é o que a torna uma força sempre presente em tempos de grande aflição não importa o que mude seja o que for que desaponte qualquer outra coisa que fale essa promessa abrangente da graça futura nunca pode falhar aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou se isso é verdade diz a lógica do céu então Deus certamente dará todas as coisas aqueles a quem deu o seu filho e eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento se Deus deu o seu filho para nos salvar ele daria qualquer coisa para nos abençoar e nos manter esse é o ponto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 19 e 20 ele nos diz que fomos comprados por um preço para nos encorajar a sermos santos aqui ele enfatiza o mesmo ponto mas para nos dar segurança não é incrível como a verdade da graça de Deus contém uma bênção com muitas faces as palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor oremos Pai amado bendito Senhor meu Deus e meu Pai todo poderoso Deus aleluia glórias a Deus sou grato por seu amor sacrificial que me ofereceu através de Jesus Pai por favor use seu espírito para me inspirar a servir outros por causa da graça da sua graça gratuita e faça com que o Consolador edifique em mim a segurança da salvação e no seu anseio para me dar também bênçãos no glorioso nome de Jesus eu abençoo a todos que estão aqui ouvindo esta mensagem a todos que têm confiado na obra e corroborado para que a mesma esteja aqui presente não somente no Youtube mas em outras redes sociais nos nossos trabalhos contra a depressão abençoo também a minha família, meus filhos, parentes queridos e a cada um Pai e a cada um que tem se dedicado a servir a Ti de amor e gratidão na autoridade de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre amém e graças a Deus, graças a Deus não hesite, compartilhe esta mensagem deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal ative as notificações, nos recomenda compartilhe ao máximo, até o próximo estudo para a honra e a glória do Senhor e a glória do Senhor